Olá pessoal, Thales Veríssimo Lima e vamos para aquele nosso bate-papo quase diário aqui no Trajeto do Trabalho onde a gente fala sobre um assunto que está rodando na mídia, né? E o assunto que eu quero falar hoje com vocês, na verdade, é muito rápido mas eu não queria deixar de registrar porque é um negócio inusitado, né? Inusitado. Inusitado porque, primeiro, eu nunca ouvi falar num negócio desse e depois porque eu sou advogado há 13, 14 anos mais ou menos, eu acho, por aí não tenho certo, enfim, esqueci já de tanto tempo, uns tanto tempo voa que a pessoa perde a noção mas mais ou menos por aí e eu nunca ouvi também comentar isso no âmbito da justiça, né? E o assunto que eu quero falar hoje com vocês é o que explodiu ontem na internet, um promotor de justiça foi afastado hoje, inclusive, a notícia saiu ontem e o Ministério Público deve ter afastado esse promotor hoje pelo menos é o que já está rodando na mídia hoje de que o promotor fazia sexo com aproximadamente 20 detentos apenados ou detentos Pessoal, o que eu quero deixar claro aqui é que a liberdade sexual ela é garantida da Constituição Ninguém tem nada a ver com as opções sexuais de outra pessoa Se o camarada é hétero é bi, é l, g, b, q, y, mais, e todas as letras do alfabeto greco-romano, tudo pouco importa, né? Ninguém tem nada a ver com isso Agora, o que fica estranho nessa situação e não é pouco estranho, não é muito estranho é um promotor de justiça que tem a função de ser o fiscal da lei normalmente eles, nos processos criminais normalmente algumas vezes eu já vi o inverso na instrução criminal o próprio promotor pedia a absolução do do denunciado né? porque provou-se na instrução processual que aquele denunciado o que havia indícios no começo que chegou a ser denunciado pelo próprio MP mas no curso do processo na instrução processual chegou-se a conclusão de que aquela pessoa não tinha culpa e o próprio promotor é o fiscal da lei sendo assim ele tem o dever de ser escravo da lei aplicada no caso concreto que é o processo então o promotor que normalmente defende a lei e que se essas 20 pessoas com as quais há essa suspeita esses indícios que levaram o afastamento desse promotor e que ele praticava sexo estavam cumprindo pena ou estavam em prisão provisória cautelar então essas pessoas provavelmente há fortes indícios do cumprimento da prática de algum crime né? que levaram essas pessoas àquela condição de encarceramento ora pra mim eu penso que é ilógico não estou dizendo que é necessariamente os presos que aquele promotor específico foi responsável pela prisão ou esteja atuando nos processos desses réus né? pode ter sido outro colega promotor dele agora eu penso que por uma questão de corpo das profissões das instituições eu acredito que é bastante imoral não pela conduta da prática do sexo isso pouco importa eu já disse a liberdade sexual é garantida na constituição e ninguém tem nada a ver com os fetiches do outro mas penso que um promotor pediu encarceramento de algum réu e mesmo outro promotor ter práticas sexuais com pessoas que estão cumprindo pena desmoraliza a instituição ministério público não é a pessoa pouco importa desmoraliza a instituição eu sei que os fetiches eles enfim meu avô dizia que no interior quando era menino a maior diversão do mundo era pegar a bananeira pegar a bananeira as cabras esse tipo de coisa mas isso era lá em 1940 em 30 né eu 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 acho eu penso que o afastamento do promotor é é adequado pra defesa da da honra da instituição que ele defende né porque como é que pode eu não eu não é meio absurdo não é não é meio absurdo vamos acompanhar essa situação porque como eu disse no começo é inusitado eu nunca vi um caso onde uma autoridade que deu causa no corpo né porque como eu disse pode ser que seja outro promotor né não necessariamente aquele mas uma autoridade que deu causa a uma a uma a uma a um cumprimento de pena de outra pessoa termina se relacionando afetivamente com com essa pessoa quase síndrome de estocou é vamos acompanhar esse caso que é bem interessante para mais vídeos como esse inscreva-se no canal e mais tarde tem mais coisa pra gente falar eu tava pesquisando inclusive no juiz brasil né que é uma fonte de pesquisa de jurisprudência muito adequada muito consistente todo advogado usa bastante mas existe vários processos de homicídio concadeiradas depois a gente fala sobre isso um abraço tchau